A presidenta Dilma Rousseff está em Caracas, na Venezuela, e participou hoje da primeira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, CELAC, que reúne 33 países da região. Durante a viagem, Dilma Rousseff e o presidente da Venezuela, Hugo Chaves, também fecharam uma série de acordos. O repórter Adilson Mastelar está em Caracas e tem mais informações. Dilma desembarcou na Venezuela nesta quinta-feira e teve encontros bilaterais com o presidente Hugo Chaves. Os dois países assinaram 11 acordos nas áreas econômica, tecnológica e social. Foram destacadas as obras da refinaria Abreu e Lima, na região metropolitana de Recife, construída em parceria por Brasil e Venezuela e que deve ser concluída em 2012. Os outros importantes acordos visam a cooperação técnica do Banco Nacional de Habitação Venezuelano e Caixa Econômica Federal para a construção de 2 milhões de moradias populares na Venezuela, nos próximos 3 anos. Dilma e Chaves também firmaram compromisso entre o consórcio venezuelano de indústrias aeronáuticas e a Embraer, em que a Venezuela vai comprar 20 aeronaves fabricadas no Brasil. E assinaram memorandos de entendimento, de intercâmbio e capacitação científica na área espacial e geossciência. E assessoria técnica do IPEA e da Embrapa para desenvolver novos projetos agrícolas na Venezuela. Hoje, Dilma teve encontro bilateral com o presidente da Bolívia, Evo Morales. Vão expandir as relações e promover cooperações mútuas na área de energia. A outra bilateral foi com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Reavaliaram a agenda da próxima reunião do Mercosul, que se realiza este mês em Montevidéu. Os dois países do Cone Sul têm interesse na integração produtiva para enfrentar os desafios econômicos dos próximos anos. Segundo Dilma, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável devem orientar as propostas das parcerias firmadas no âmbito de toda a região.